Eles se lançam pra cá amanhã Vai Chameu, chameu, chameu Salve E ela fica boladona quando eu saio de casa E quando eu tô na rua meu relógio atrás Uma dose de uísque parece dar Se a vontade de ir pra casa parece que Vaza, amor, desculpa aí que Onde eu tava ali e logo me envolvi Na roda de samba do repique de mão Onde só eu tocava o violão E os ladrão falavam assim Toca aquela lá, irmão Toca aquela lá, irmão O que ele tem Eu não tenho Me diz que eu mudo E eu quero você Pra mim E eu lá, envolvidão Atendendo os pedidos Pensando que quando eu voltar pra casa Eu tô fodido Se vá Acho que é melhor até ficar com os ponteiros Onde é que tá É melhor eu me voltar É melhor eu me voltar Um, cê quer falar do meu defeito Já me conheceu Vem como um flashback Até gostava dela Mas gostava mais de bar Só de rolê De rap Esquece e segue em frente Que o tempo já é outro Eu também sou diferente Eu penso mais na gente De repente, de repente A minha mente percebeu Que você não é nada mal Pra um maluqueiro Que nem eu Só faltou você Só faltou você Faltou você E ela me faz sorrir E contemplou Com seu carinho Com seu amor E ela me complementar E hoje nem quer me ouvir Nem me ligar Chamei pra sair Cê vai Nem E o que é ela pensar Eu sei que Eu levo a minha vida assim Sempre agitado Sempre aqui, aí, ali Mas nunca parado Minha rotina É não ter rotina Tá ligado Às vezes eu tô sozinho Às vezes num aglomerado Não uso muita coisa Não, só o destilado E de vez em quando Dou os dois no baseado Eu já exagerei Eu sei que coisas do passado Foram necessárias Para o meu aprendizado Não vou pra igreja não Mas fui batizado Hoje eu não frequento Mas tô bem acompanhado Coisas do universo Me mantêm equilibrado Forças do além Mantenha o meu corpo Só faltou você Só faltou você Só faltou você Só faltou você Faltou você Só faltou você Eu sei que cê oscila E também pensa Será que esse neguinho aí pra mim compensa? Por mais que ele me alegre com sua presença A vida que ele leva A vida que ele leva me deixa amortecer Pois eu sei Foi complicado Mas pensa Tem cuidado Estranho Observado Mas bem Conectado Tudo é assim Sua mão Na minha mão Numa conexão Que não tem explicação E ela me faz sorrir Me contemplou Com seu carinho Com seu amor E ela me complementa E hoje nem quer me ouvir Nem me ligou Chamei pra sair Cê vai nem morrer E o que que ela pensa E ela me faz sorrir E contemplou Com seu carinho Com seu amor E ela me complementa E hoje nem quer me ouvir Nem me ligou Chamei pra sair Cê vai nem morrer E o que que ela pensa Cê vai nem morrer Com seu carinho 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 Com seu carinho